Oi, olá, olá! Uma loja espetacular aqui no Tel Shop. É a Pitanga Doce. Olha esse vestido maravilhoso aqui de R$ 65,00. Deixa eu te perguntar, Cadela. Você faz envios? Sim. Faz envios, entrega em ônibus também. A partir de quantas peças? Quatro peças. Ah, quatro peças? Isso. A gente tá falando preço de atacado, né? Preciso de abertado. Aqui na loja, se a pessoa vier aqui na loja, pode comprar também no varejo ou só atacado? Pode comprar no varejo. Aí tem um pequeno acréscimo? Tem um pequeno acréscimo. De R$ 5,00. Acréscimo! Apenas de R$ 5,00. Gente, eu quero mostrar esse conjunto. É o conjunto que tá R$ 79,99? R$ 79,99. Olha esse conjunto. Eu amo esse modelo de blusa. Olha que linda. Olha como é que é, gente. Que linda. O conjunto R$ 79,99. Ele é inverno, né? Mas tem as costas de fora. E tem todas essas cores aqui. Todos eles o mesmo modelo, com as costas de fora amarradinhas. Esse é o que tá no manequim. E tem o conjunto aqui, ó. As calças são aqui. Então, você pode pedir o conjunto. Qualquer um R$ 79,99. Ele veste tranquilamente até o R$ 44,00. Tá? Porque ele é amarradinho aqui, né? A blusa acho que vai até o R$ 46,00. Porque é amarradinha. Roupas lindas. Tem uma Arara aqui de R$ 49,99. Também. As roupas que estão aqui na Arara, você também envia? Ou tem que vir na loja pra pegar a promoção? Envia também a promoção. Muita coisa linda aqui. Ó, vestidinho. Tecido, é? Fluite. Ó, fluite. Vestidinho com bojo. Olha esse maravilhoso aqui. Ele tem, deixa eu ver a saia. A saia longa. Olha, muito lindo. Apenas R$ 49,99. E aquele último ali, qual que é? Esse vestido já não tem muito mais. Esse aqui é a última peça. É a última peça. Quem chegar vai pegar. E esse aqui, o que que é? Uma camisa? Uma camisa. Ai, que linda. R$ 49,99. Também é a última peça, né? Gente, é aqui. É promoção, né? Então, é a última peça. Quem chegar primeiro vai pegar. Deixa eu só mostrar aqui. Esse conjunto ainda nós temos aí. Tem. Ó, o conjunto tem. Lindo também. Vazado. Lindo. Na frente ele tem esse vazamento. Um vestido aqui, legal também. Então, aqui promoção. O que tem bastante estoque, então, é os conjuntos, né? Que é lançamento. O vestido. E as outras peças aqui. Também. Olha esse vestido também lindo. R$ 69,99. Aqui o crópede. Aqui o crópede que a gente mostrou. Ó, o vestido ali, R$ 65,00. O vestido onça. Tem esse aqui, Airflow. Quanto tá o Airflow? R$ 79,99. R$ 79,99. E a calça você tem? R$ 44,99. R$ 44,99. Mais alguma coisinha? Então, gente. Que tanga doce. Aqui no Telshop. Com ofertas. Com lançamento. Com essas blusas lindas. Meia estação. Com as costas de fora. Muito sensual. Maravilhosas. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.